Que listo de sexo! Quantos hits você aguenta num dia? Num dia? Acho que em seis. Quê? É. Seis? Mas seis gostando? É. Ou por educação? Gostando, não. A inveja me corrompe, a inveja me corrompe! Quadradinho de oito ou de quatro? Do quatro. É o que eu suporto. Oito, o sangue vai descer pra cabeça, não vai dar, né? Ou segura o peso, ou faz um quadradinho. O que aconteceu de marcar o fit quando chegou? Era o MC pequeno? Uh! O pior não é isso. O pior é falar assim, bota tudo, já botei. Ai, que tristeza. Cara, mas vou te falar, você é muita responsabilidade, cara. Porra, eu tenho a maior gostosona, toda segura de si. Eu com meu pauzinho. Não é isso. Esse negócio, olha o que acontece que eu falo pra todo mundo. Sabendo, uma bem dada mesmo, bem demorada. Até um ano, às vezes. Isso satisfaz. O povo quer aquela coisa, coelho, 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 coelho. Não, tem que fazer um negócio, respira, toma um negócio, conversa. Faz um custo de renda. Depois vai lá, quebra tudo de novo, aí você vai conseguindo fazer as coisas. Também não é assim, não. As pessoas veem eu grandona, mas é pequenininha. E eu sou pequenininha, mas é grandona, que loucura. É, é pequenininha. A gente, às vezes, gosta que entre na garagem. Quem? Ah, com certeza, meu amor. São, vem de um casamento assim. Ah, garagem é... É cu, né? É. Você, quando tá de boa, vale um tiro, ou melhor, uma metralhadora? É, eu gosto de metralhadora, é enérgica, entendeu? Enérgica. É, socão na costela, enfim. Socão na costela, caralho. É bom, é bom. Experimenta fazer. Eu experimento? Eu tomo uma dada, me quebra com a vícula? Você, antes de entrar no palco, você assina seu instrumento? Tá rolando um show. Você sabe que vai rolar o show, sabe que ele vai tacar uma canção. Fala, caramba, deixa eu assinar aqui o meu... Não, eu deixo com a pessoa fina, né? Ela fina, vai, dó! É! Já teve alguém que você foi achando que ia ser um super hit e era só mais um Silva? Que a estrela não brilhou ali? Você alcança um agudo rápido? É, mais rápido do que eu imagino. Você dá um... Você é das pessoas que... Ou você é mais... É, não deu nem meia-noite, o meu sondão já estourou. Tu é daquela que espirra champanhe? É, champanhe, mas... Espirra champanhe, menina? É, parecendo até bombeiro apagando incêndio. É daquelas que... Chá. É daquela, é? É. Ah, me deu uma amostra. Que delícia. Ah, sempre quis fazer isso. É mesmo? Não, mas não é sempre. Depende da intensidade do negócio. Prefere ir Claudinha ou buceta? É... Já deu errado, teve que gritar no microfone RESSUSCITA DJ! Olha... Já aconteceu, mas... RESSUSCITOU antes de eu falar. Normal. Eu já não ressuscitei um, sabia? Fiz boca a boca e tava... Que tem uma técnica. É. Se encaixar de lado, levar pra garganta, ressuscita rápido. Mas ficou como um chiclete. Ficou um... Entendeu? E tava... E prefere um solo exclusivo ou goste de encarar o bonde? Não encarou um bonde não? Um bonde maneiro? Uma galerão? Um bonde? Não, não, não. É que é exclusivo esse negócio aí de... Bem todo mundo, nem assim não. É, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Nossa, que isso? Não é de quem quiser não. Já... Você trabalha muito com o Kudzila? Trabalha com o Kudzila? Muito. Direto. Tô trabalhando direto com o Kudzila também, sabia? Não, pode faltar. Eu costumo me intitular como feijoada, né? É só entrar com a linguiça, que tem tudo. Eu me intitulo como um couvert. Entendeu? Você não vai comer pra caralho sair, mas você vai bater a sua fome até chegar alguém melhor. Você vai comendo ali. Ai me descansar. Só a entrada, né? Só a entradinha, entendeu? Pastelzinho é uma coisinha. Você mata a tua fome e depois chega ali um pernil pra tu fazer comer. No feat com o Kudzila, você faz o MC Pikachuca? Sempre. Sempre, né? É, senão sai pão de ouro. É. E às vezes, né? Fica... Aquele som que falha. É. Complicado. Já me aconteceu numa quinta-feira, Natalina. Já vi um membro tão avantajado que falou que pinto foi esse. Que pinto foi esse que tá... Sexy Life na série aí que eu tô assistindo. Ah, aquela cama de vassoura? É. Puta que pariu. Não. Saia não. Saia não é bom, não. Não. Pra quê? Me dá, eu ponho na perna e pego um adredão na prateleira. Não, eu gosto também, né? Eu gosto. Caioblazão maneiro. Pum. Mete um caiobla. Aguenta um caioblazão. O cara tem um metro e trinta e doze metros de piroca. Já aconteceu do fit falhar e você ter que chamar a Amy Ciririca? História de amor. Linda ou você não deixa pedra sobre pedra? Eu não deixo pedra sobre pedra. Hum, gostosa. Maravilhosa. Você assistia muito a novela Ciciricando? Eu assistia bastante. Maravilhosa. Na juventude, né? Bem antiga essa novela, né? É um método ótimo, excelente de vira cena. Você já ensinou Dona Flor e seus dois maridos? Não. Nunca? Não, não. Nunca ensinei Dona Flor e seus dois maridos. Mas gosta da peça? Tem curiosidade? Vou assistir essa peça. É, a gente pensa, né? Assim, curiosidade, curiosidade. Não tem muito, não. Já gritou na hora, salve Jorge! Viva a rainha da sucata! Maravilhosa. Já pegou alguém casado e desfez os laços de família? Vamos pular essa. Usou um pulo que tinha direito. No início da carreira, você saramandava muito? Saramandava bastante. Eu era uma jovem adolescente que... É, saramandava. Você prefere... Toma lá ou da calma? Toma lá e da calma. Deixa eu dar uma olhada. É um dúbio, né? A gente não sabe pra onde é que tá indo, né? É. Pra quem dá, pra... Como é que você toma? Exatamente. Eu acho que... Toma lá. Toma lá também, você pode pensar qualquer coisa. Ah, toma lá... Da cá. Eu sei lá pra onde é que vai. Ah, eu já entendi. Entendeu? Você toma cá ou da lá? É... Acho que toma lá, da cá... Ah, toma! Da gente que não! É a mesma da gravação. Já pediu a Deus para salvar o rei quando ele tombou no meio da batalha? É... Já fiquei com raiva desse... Deus, mas não pedi a Deus, não, para salvar o rei. Mas você fez aqui? Acabou a guerra. Acabou. Fazer o quê? Acontece. E não brincou com a arma? Caí? Daqui! Tá sempre... Tem que dar um tempo, né? Tem que dar um tempo. Vamos dar um tempo, né? Vamos esperar. Um mês, às vezes... Aí senta, conversa... Tá sempre pronta pra começar de novo? Sempre pronta pra começar de novo. Que isso, Lilia? Ah! Gostosa! Vamos ver aqui umas perguntas mais leves. Tô com Lilia Cabral, galera. Não tô caritoledo, não. Num dia especial, você já apresentou... O quê? O Kubanacan. Pra quem? Não, pra um elenco fixo. Não, não apresentei o Kubanacan. É. Gente do céu. Essa navela tá passando lá em casa. É, eu tô passando mal. Tá navela. Já recusou um encontro porque o cara apresentou uma fina estampa? Mas... Mas como assim? Porque assim, a fina estampa a gente conhece no encontro, né? Como é que vai recusar antes de saber como é? Você fala, olha, desculpa, mas... Tem que ver antes. Amostra, porque se for... É, mas então você fala... Pequenininho, fininho... Não quero. Você fala, olha, eu achei que fosse um império e não é. Ah, e não é. É a fina estampa. É... Não, já fui surpreendida. Mas fazer o quê? Mas... Não, foi. Mas fez, mas gravou. Gravou. Não, foi. Gravou. E como gravou? Repetimos? Repetindo. Não, sem reprise assim. Sem reprise. Cena seguinte. Vamos pro próximo. Já convidou alguns colegas para fazer uma partilha? É. Faculdade! Eu queria... Eu quero conhecer esses roteiristas, tipo... Eu quero... Que eu vou dar na cara de todos eles. Quando você chega, nos finalmente você grita... Eita, muito bom! Eu tenho curiosidade sobre você. Será que eu posso tirar dúvidas sobre academia? Academia? Sobre academia num quadro maravilhoso chamado Malhado ou Molhado. Marcos Mion. Maravilhoso. Você prefere treinar em grupo ou só você e seu personal? Nunca treinei em grupo. Nunca treinei em grupo. Não, eu sou um cara focado. Eu já treinei em grupo. Dispersa. Ah, alguém deixa o peso cair. Estraga o clima. Isso, tem que pegar com a boca. É difícil. É difícil. Não pode pegar o peso com a boca. É complicado. Você é a favor do pré-treino pra durar mais? Ah, sou. Gosto muito de pré-treino. Fundamental. Quase todo dia. Pré-treino? Trinta anos de casado, pré-treino até hoje? Pré... Ué, sabe como tá fechando pra mim? Pra sair pra treinar, o pré-treino é bom, né? Caraca, isso que falta. Falta pré-treino na minha série. Você tem que botar pré-treino. É fundamental. Começa a formigar o bigode. Formiga aqui um pouco a barba. O coração tacaraca, tacaraca, tacaraca. Tem preguiça de pré-treino. E a perna começa a ficar assim, ó, dando uns trimeliques. Aí você... Pode ser dengue, mas também pode ser pré-treino. Pode ser um infarto, né? Não, mas aí o que acontece? Quando você entra pra treinar, você quer devorar os pesos. Isso que tá faltando. É isso, Brasil. Rosto de pré-treino. Caraca. Apimentar um casamento com pré-treino. Rafa, pré-treino. Rafa, eu vou chegar hoje. Eu não vou esperar nem... Na portaria do condomínio. As galera todas assistiam. Deu pré-treino. O Mion pediu. E aí eu faço mais um filho. Você higieniza o couro sempre antes de utilizar? Não, ali, entendeu? Vai malhar. É muito importante. Eu diria que é fundamental higienizar o couro antes do uso, do exercício. Afinal de contas, você não sabe quantas pessoas usaram. Sentaram ali na... Você não sabe. E de repente... Poxa vida. De repente tem muita gente que já passou. É verdade. Tem que higienizar o couro. Você já precisou aliviar a carga no meio? Ah, já. Já. E voltou a treinar depois? Não, já, mas eu continuo treinando. Ah, não pode desistir do treino. Não, tudo bem. Você pode tomar uma água, fazer... Não, mas você já aliviou a carga e continuou treinando? Depois que você recupera, sabe? Porque aí você pode também mudar o grupo muscular. Beber uma água, pode... Nunca é demais tomar outra dose de pré-treino. Ah, você toma... Ah, tá, tá. Uma outra. Achei que você fosse suplemento, mas não. Não, do pré-treino. Ah, do pré-treino. O suplemento também, mas do pré-treino... Não, suplemento... Você não sabe que eu tô falando suplemento. O suplemento é... Meu Deus, não consigo malhar hoje. Vou tomar um suplemento. Já aconteceu também. Acho que você não tá falando a mesma coisa que eu. Já, ué, já, claro. Qual homem nunca tomou esse suplemento? Aquele que tipo... Osmar Prado usa? Osmar Prado? É, a gente não tá falando a mesma coisa. Osmar Prado, eu não tenho ideia de que suplemento Osmar Prado usa. Cid Moreira, pra ele treinar, ele precisa tomar um suplemento. Ué, eu tô falando... Esse suplemento... Ah, já tomou? É, claro. Tô falando desse suplemento. Ah, é? Você acha que... Que homem que nunca tomou? Eu acho que o Rafa nunca tomou. Ha! O Rafa tem que mandar... Ele tem que mandar ele parar de treinar. É, ele nunca tomou. É, ele nunca tomou. Pra me comer, né? Que é complicado, né? Aí tomou o negócio. Você não toma o suplemento pra conseguir treinar. Você toma o suplemento pra treinar melhor. Treinar mais forte. Então por que não toma todo dia o suplemento? O que tem que ver essa galera que porra... Que malha mal pra caralho? Ué, porque daí morre, né? Ah, entendi. Na hora de fazer força... Você geme alto? Aaaaah! Ou é mais... Ó, estudos científicos dizem que quando você emite sons... A corda de vez em... Aaaaah! Grunhidos. Aaaaah! Você aumenta sua força em aproximadamente 10%. Mas a pessoa que tá aí embaixo não fica meio incomodada, não? Eeeeee! Aaaaah! Aaaaah! E você? Aumenta o fluxo. Não, mas quer ver, ó... Faz de novo. Aaaaah! Aaaaah! É o peso. A roda do peso. Aaaaah! Já compartilhou anilha? Aaaaah! É... Hoje a artrite... Desculpa, minha 1 não tem necessidade de responder isso não. Você prefere trabalhar... O pior é que se fosse a conversa do treino mesmo a resposta seria assim. Pô, eu faço cada exercício de glúteo e o meu amigo saiu me arrastando... Que não dá pra não dar. E o meu não é... Eu... Eu aprendi a malhar o glúteo há pouco tempo, sabia? Pô, dói pra caramba. Dói. Glúteo dói. Você... De repente alguém quer bater na academia num momento que ele tá fechado. É ferro. É ferro. É ferro. Ferro? É ferro. Eu acho que eu falei que eu dei o cu. Tá legal. Alguém já machucou teu cheio? Sabe assim... Sabe assim, falou... Cara, esse copo é de vidro, querida. Esse copo é de vidro, meu amor. Tá ok. Poxa, era sexo. Ah. Então foi. Esse é o check list... Aperaí, tem outro caso de óculos. Ah, tá. Dá seu ok? Pronto. Ok? Check list de sexo. Uma entradinha antes do prato principal. Língua vinagrete. Por causa do molho? Já comeu? Eita, agora ela inverte tudo, Belinda. Eu tô saindo daqui desesperada. Eu vou entregar minha filha pra alguém cuidar com mais discernimento. Peraí. Língua vinagrete. Entradinha... É por causa do molho. Língua vin... Ok. Entradinha... Ah! Você... É a entrada, você vai com a... Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii A gente tá com o resto de ervilha. Que tal um banho? Banho-maria. Entendi. Você, pra dar um toque, você tem que lamber primeiro. Sim. Aí você pode dar um toque. Mas já falou... Há quanto tempo você untou essa panela? Esse óleo antigo já deu um toque na... Não, mas eu já falei. Eu acho que é melhor pôr no banho-maria. Sim. Maravilhoso. Já passei por isso. Nunca me esqueço. Jamais vou pôr o Gustavo! Querido! Que saudade. Você curte frango assado? Eu amo frango assado. Ah, eu também. Não faço a mínima ideia do que você quer dizer, mas eu amo frango. Não dá pra dizer. Adoro. O que quer dizer? Frango assado é o frango, né? Assado. Ele não tá assim? Sim. Aqui tá o irlandês. Sei. Aqui também as pernas. Sei. Aqui tá o negócio. Ah, chama frango assado? É. Olha. Pode ser. Acho que nunca fiz. Você prefere ovo mole ou duro? Eu gosto dos dois. Importante ter ovo, né? Com o café da manhã, eu gosto de mole. Tá. No chá da tarde, eu gosto mais durinho. Ok. Sim. E você aguenta fazer duas refeições assim um dia? Aguenta. Olha o tamanho. Maravilhosa. Eu sou só uma entradinha, entendeu? Eu sou só um couvert. Você é refeição completa. Amei. Qual é o ponto da baba de moça? Eu gosto de baba de moça? Não. Não? Não, eu odeio baba de moça e não sei como se faz. Ah, eu tô apaixonada. Mas eu posso pesquisar. Sim. Baba de moça é isso que é gema com... O que que é baba de moça? É checklist de sexo. Você lembra, né? Sim. Baba de moça. Ah! Ah! Falou que pega ovo de manhã ou ovo de noite? Não conheço. Você me perdoa. Eu tenho muito respeito por você. Mas é fácil. É saboroso comer. Atuar. Bruscheta. Ninguém nunca reclamou. Os clientes falam que sim. Sim. E voltam sempre. E voltam sempre. E sempre tem razão. Clientes sempre tem razão. Você passa o linguine no pene? Oi? Passa linguine no pene? Passa. Eu te falei que a entradinha é a língua vinagrete. E alguém já reclamou? Falou. Meu Deus. Você se queria levar o pene ao dente? Nunca. Sempre tá no ponto certo. Sempre tá no ponto certo. Ostra. Não gosta, né? Oi? Ostra. Ostra, ó. Ostra aqui, ó. Ostra. Até que gosto. Gosto. Mas não experimentei a baba de moça que seria sobremessa. Então ainda não posso. Ainda vi o bato principal. Tá faltando esse cardápio. Qual é a forma correta de comer os churros? É chupando ou mordendo a pontinha? Ah. Você conhece o que a gente... É... É... Mordendo a pontinha. Mas você... Você conhece o que argentino... Piada de uma... Não é uma piada. É uma frase que a minha mãe falava. Ah. Que não tem que... Eu achava que era no Brasil, mas que não existe. Era ela falando por tuñão. Que era assim. Banana não tem caroço. Mas tem filamento grosso que dificulta a mastigação. Por isso que a banana não se mastiga, se chupa. Eu... Era pequenininha a minha mãe falava isso pra mim. Gente, você soubesse antes. Entendeu? Eram cinco paus que estariam vivendo hoje em dia. Que não teriam que... Não era pra mastigar. Fazer cirurgia. Não era. E eu mordi pra dar aquela mordidinha sagaz, sabe? Foi só eu... E aí falheceu. Falheceu na hora. O seu banquete é mais famoso na Argentina, na Irlanda, na Islândia ou no Brasil? Onde que tem mais que a galera fala... O meu banquete é internacional, Tatá. Mas eu acho que os clientes preferidos estão no Brasil. E só os business também, né? É só business. Apenas business. Nos últimos cinco anos é só business. Você já comeu um bem casado? Já. Ah, Paula. Destruindo uma família. E não deu merda com a língua de sogra? Já comeu um bem casado? Não cheguei. Não chegou a dar merda com a sogra, não. Eu fugi antes. Do país. Eu fugi do país. Do país. Destruiu a família e diz que se foda a gente. E aí eu viajo. E aí eu faço meu intercâmbio. Não fui eu que fui atrás. E depois as crianças que se virem pra serem felizes novamente. Gente, acontece com muita gente. Acontece com muita gente. Né? Eu não vou te apresentar Rafa, não. Eu não sou boba. Vai ser o tipo de mulher que ele gosta. Quando a massa não dá liga, você põe a mão pra engrossar? Fala, ih, não deu a massa. Não se preocupa, querido. Eu vou ver aqui numa minha mão. Tá frustrante quando a massa não tem liga, né? Mas eu já passei por isso, sabia? Quem não passou por isso? Quem não passou? Quem já passou pelo contrário? Aquela que tem o casamento merda. Quem já passou pelo contrário, querido? Aí a gente... É duro. Não, não é. Já olhou pra linguiça e falou, nossa, tofu. Não foi por causa do tamanho. Não era uma linguiça grande de tofu. Era... Era um... Era um... Era um... Era um... Era um amendoim, um shake de amendoim? Era muito, muito, muito. Era como um gramozinho de soja, assim. Meio... Meio drogadinho. Aí eu falei, tô fugida. Por onde que eu saio? Por aqui? Caraca, vou te falar. Tomar essa olhada tua... Pro rosto é difícil. Pro pau deve ser foda. Faz... E ele... Adormece. Quando não lubrifica açaí... Desculpa. Foi mal. Programa com um quadro sobre sexo. Seu quadro pode tomar pra mim. São perguntas mais picantes. Perguntas sexuais. Pra depois você não falar aí, eu falei que eu não sabia isso. Tá. Um TikTok rapidinho Ou... Postar um vídeo longo e bem produzido. O que vocês preferem? Maria Alice foi feito no TikTok rapidinho. Qual algoritmo que vocês preferem? Engajamento lento ou rápido? Qual o andamento da música é? Ou é? É... É os dois. Os dois. Zé Felipe tem cara de ter uma preguia. Você faz só... Zé? A performance de vocês tem mais likes ou haters? Like, né? Não sei. Não participo. Não me chamaram. Mas eu adoraria. Já fizeram uma live tão longa que vocês saíram arrobados? Não. Não? Arrombado? Compartilham links privados entre vocês? Sabe assim, pô, vamos ver um negócio. Não vem uma coisinha mais? Um... De... Não, né? Uma pica... Um nó, né? Um... Ah... Pica pig? Não... Menina... Pega a professorinha e o trombone. É maravilhoso. Virges, o Zé Felipe sabe bem ativar o seu sininho? É... Ninguém... Não sei, mas... Você ativa o sininho todo dia às sete horas da noite? Sete horas? Vou chegar às seis e meia manhã. Vamos lá. Vocês são do tipo que comenta bastante durante o post... É, pra contar... Fazer negócio... Ou você aprecia um post mais silencioso? Mas com a televisão ligada, né? Porque minha sogra mora lá em casa. Vocês costumam acessar o canal uns dos outros? Eles têm meu canal, eu tô fora. Ele acessa o meu, né? Acesa o seu. Com muita frequência. Você é fã dela, do canal dela? Eu sou. É um bom canal, né? Que canal tu tá falando, né, gente? Que canal tá falando? Porque tem dois canais, né? Sim, eu também tô com dois. O canal regional é menor. Tem um canal que a gente acessa sempre. Ah, então é esse canal que acessa aí. Mas ele nunca acessou... Não. Nunca? É canal fechado. Canal fechado. TV aberta, ele acessa TV aberta, vamos ver TV fechada. É, é, é. Vou te falar, eu só vi a TV aberta. Comecei a trabalhar o streaming. É bom. Ah, não, eu falei que eu dei o cu, né? Sem querer. Não, não foi isso, não. Eu tô falando de outro canal. Quando vocês estão sozinhos, vocês dão like na própria foto. A foto, ó, a foto é de vocês. Tá sozinho. Tá casado, a sogra mora lá. Fala, pô, vou ativar aqui o meu conteúdo. Eu vou dar um like. É bom, né? Eu não, eu não. Faz que eu sei que você faz. Todo homem faz. É, lógico. Todo homem faz. O Rafa eu achei que tava com rinite, porque era todo papel gírico jogado na beira da cama. Eu falei, ué, é alergia? Virginia, já teve fase em que você gostava mais de rachateg? Rachateg? É. Entendeu? Eu não entendi. Eu não entendi. Ela perguntou pra você. Rachateg? Ó, teve fase que você, agora você gosta mais de post? Ah, tá. Entendi. Não, não teve. Não teve fase de rachateg, não? Não. Nunca marcou a racha? A racha tag toda? Não. Na hora H, já perdeu o engajamento e teve que arrastar pra cima? Ainda não. Não. Mas nunca na vida? Não. Nunca perdeu o engajamento? Não. Nunca? Não. De falhar, não. Ainda não, né? Eu tô com 23 anos. Mas o Rafa também. Ué, aí o meu casamento ele começa a questionar. Já participaram daqueles sorteios em grupo com vários perfis? Sem ser agora, antes. Putaria? Ah, já. Não, rifa. É, já, né? Não é estranho, não? Você tá ali... Ô, você vai voltar como pra casa? Não tem essa... Não, mas não foi tudo junto, não. Não foi aquele... Ah, tá. Cada um no lugar. É. Então ficou quantas pra cada? Ué, faz as contas, eu não... A gente abre o break e volta já já com Zé Felipe e Virgínia.